Olá, bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para vir comigo em mais um dia da campanha. Hoje é dia 22 do 10 de 2023. E estamos aqui juntamente nesta poderosa campanha em favor das nossas crianças, em favor dos nossos filhos e quem garante a vitória é Jesus. Tudo nós alcançamos através da fé. E quando nós oramos com fé e acreditamos, Deus move as águas. Deus entra com cura, com libertação. Você que está com seu filho necessitando de uma libertação. Quero falar para você, minha amada, meu amado, que Deus, Ele é o Deus que liberta. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, Ele vai enviar o mensageiro, vai enviar alguém para evangelizar o teu filho, não importa a situação que ele esteja. Muitas mães me pediram oração, pedindo oração pelo seu filho que está preso. Eu quero falar para você, minha amada, que Deus vai visitar o teu filho lá onde ele está. O teu filho que está aí preso, que está aí precisando de um milagre de Deus, da visita do Espírito Santo. Deus vai enviar alguém para levar a palavra de fé, palavra de salvação, através, glórias a Deus, dessa pessoa. O seu filho se achega a Deus. Amém? Vamos orar. Vamos orar os salmos de número 91. E depois vamos orar pelas nossas crianças, porque as nossas crianças são carentes. As nossas crianças são necessitadas de oração. Nós sabemos que o inimigo, nos dias de hoje, amados, está lutando para destruir muitas crianças. Na verdade, vamos orar em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi-lhe o Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade escura e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão ácido e lhe calcará, aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou também. Eu lhe valoei. Pulei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Lhe valoei. E glorificarei. Dar-lhe abundância de dia. E eu lhe mostrarei a minha salvação. Ah, bendito Deus e eterno Pai. Aqui estamos na tua presença, meu Senhor amado, para te pedir perdão das nossas falhas, das nossas iniquidades, pensamentos e obras. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para orar em favor das nossas crianças. As nossas crianças são tão carentes, tão necessitadas de ti, Senhor. Deus, alcança esta criança que está internada, esta criancinha que está enferma. Pai, neste momento eu quero orar, meu Deus e meu Pai. Apresentando o meu neto em tuas mãos. Deus, que tu venha a repreender todo o mal. Que tu não venha a permitir, Senhor amado. Que esta enfermidade, meu Deus e meu Pai, que esta criança, meu Senhor amado, venha ficar enferma, Senhor. Põe as tuas mãos santas e poderosas sobre a vida dele, Senhor. Repreende, meu Deus e meu Pai, todo o mal, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, Pai, uma gota do teu sangue e do alto da cabeça, Senhor. A planta dos pés do Richard, meu Deus e meu Pai, vai dando o teu livramento. Faz o teu livramento para esta criança, meu Deus e meu Pai. Faz o teu livramento para o Heitor também, Senhor. Para Emanuele, para Isabele, meu Deus. Para Hilary Vitória, para Yasmin, Senhor amado. Faz o teu livramento, meu Deus e meu Pai. Para Eloá, Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento eu quero te pedir, Senhor, que tu vai dando o teu livramento, guardando, livrando e protegendo e repreendendo, meu Senhor, toda investida do inimigo contra a vida das nossas crianças, meu Senhor amado. Dá o teu livramento também, meu Deus e meu Pai. Pai, Eloíte, meu Senhor. Cobre com teu manto carmezinho, guardando, livrando e protegendo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir, alcança, meu Deus e meu Pai, e repreende toda a fúria do inimigo, Senhor, alcança neste momento, meu Deus e meu Pai, o Mateus que está ali, Senhor amado, internado, Senhor, o filho da nossa irmã, Ana Paula, o que encontra agora, guardando, livrando e protegendo, Senhor. Repreende toda a retaliação do inimigo, Senhor. Dá-lhe o teu livramento, meu Deus e meu Pai. Dá-lhe a tua proteção, porque tu és o Deus que protege. Pai de amor, neste momento, alcança, Senhor amado, alcança, cuida, meu Deus, e guarda para a glória do teu nome, Santo. Vai guardando, vai livrando, vai protegendo, meu Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, toda a fúria do inimigo, Senhor. Vai repreendendo agora, em nome de Jesus Cristo, Nazareno. O teu sangue garante a vitória. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, em favor, meu Deus e meu Pai, doar, doar, Senhor. Vai de encontro, aquela criança, meu Deus e meu Pai, que está enferma, Senhor, em nome de Jesus. Alcança aquela criancinha, Senhor. Vai curando. Vai repreendendo agora, toda a enfermidade, todo o mal. Em nome de Jesus, cura, meu Deus e meu Pai. Cura aquela criança, Senhor. Vai curando, Senhor. Repreende toda a informação, toda a infecção, Senhor. Em nome de Jesus, piga uma gota do teu sangue, para guardar, Senhor, para livrar, para proteger, meu Deus, esta criança, meu Deus e meu Pai. Guarda de todo o mal, Senhor. Guarda, meu Deus e meu Pai. Meu Senhor amado, Tu és um Deus fiel na terra. Tu és um Deus que guarda, que livra, que protege, meu Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos, que nós profetizamos, meu Deus e meu Pai. Toda sorte de bênção sobre a vida do árvore, meu Deus. Vai curando, vai destruindo, meu Deus e meu Pai, toda a infecção. Ele pode estar lá, livre esta criança, Senhor. Livre esta criança, de uma infecção hospitalar, Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento, eu quero te pedir agora, meu Deus e meu Pai, que Tu tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai. Vai repreendendo, Senhor amado, agora, em nome de Jesus, todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Meu Senhor amado, alcança neste momento, meu Deus e meu Pai, o pedido de oração da nossa irmã, Senhor amado. Ah, meu Deus e meu Pai, da nossa irmã Cristiana Almeida, Senhor, visita neste momento, a Ana Júlia, meu Deus e meu Pai. Vai repreendendo, meu Deus e meu Pai, toda a investida de inimigos contra a vida da Ana Júlia. Vai repreendendo agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome venha a ser honrado, venha a ser glorificado, meu Deus e meu Pai. Vai repreendendo, meu Deus, toda a investida do inimigo. Vai dando o Teu livramento. Vai dando a Tua proteção, porque Tu és o Deus de livramento. Tu és o Deus que protege os nossos filhos. Tu és o Deus que guarda os nossos filhos. Eu creio, Senhor, que Tu tens guardado a Ana Júlia, Tu tens protegido, meu Deus e meu Pai. Tu tens acampado o Teu anjo, meu Deus e meu Pai. O Teu anjo protetor, Senhor, em nome de Jesus. Quero Te pedir, meu Deus e meu Pai, uma bênção sobrenatural, Senhor, sobre a vida dela, meu Deus e meu Pai. Vai protegendo, vai guardando, meu Deus, em nome de Jesus. Vai repreendendo, meu Deus, toda a fúria do inimigo, Senhor, contra a vida desse adolescente, meu Deus e meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu profetizo, Senhor, toda a sorte de bênção, Senhor amado, sobre a vida da Ana Júlia, meu Deus e meu Pai. Que Tu venha, meu Deus e meu Pai, fazer uma grande obra, meu Deus, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a investida do inimigo, Senhor. Repreende agora, meu Deus e meu Pai. Vai jogando por terra, agora, em nome de Jesus Cristo, Nazareno. A Tua palavra diz que nem o mal te sucederá e nem pregar alguma chegará a Tua tenda, meu Deus e meu Pai. E o Teu anjo, meu Deus, ao campo, Senhor, ao redor daqueles que o Teu me livra de todo o mal e eu creio. Eu creio que Tu tem o poder de livrar, Senhor, Tu tem o poder de proteger, Tu tem o poder, meu Deus e meu Pai, de repreender, Senhor, toda a investida do inimigo, meu Deus e meu Pai. E das a vitória para a Ana Júlia, das o livramento para a Ana Júlia, das o livramento e a Tua proteção, é no nome de Jesus. Quero orar, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Senhor amado, em favor do Lucas Gabriel, Senhor, vai de encontro aquele adolescente repreendendo todo o Espírito de enfermidade. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Senhor, cada pedido de oração, meu Deus e o Teu conserva, ter colocado no Teu altar, Senhor. Vai de encontro também, meu Deus e meu Pai, a Espírito Santo da Verdade. Vai de encontro Douglas, meu Senhor, do Teu poder de repreender, meu Deus e meu Pai, todos os Espíritos de enfermidade. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, meu Deus e meu Pai, o Espírito Santo da Verdade. Vai cuidando, meu Deus e meu Pai, cuidando, meu Deus e meu Pai, dos filhos, meu Senhor amado, da nossa irmã, Senhor. Em nome de Jesus, das a vitória, o Teu livramento, das o Teu livramento e a Tua proteção, meu Deus e meu Pai, para o Lucas Gabriel, Senhor Jesus querido. Em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor. Eu Te peço também, meu Deus e meu Pai, em favor, Senhor, de cada pedido de oração que tem aqui, meu Deus e meu Pai. Cada pedido de oração que tem aqui, meu Senhor amado. Ah, meu Deus e meu Pai, nesse caderno de oração, visita, Senhor. Cada pedido de oração, cada mãe, Senhor, que pede pelo Seu Filho, Senhor, que está sofrendo, que está doente, meu Deus, Tu és a cura, Tu és o milagre, Tu és o Deus que repreende todo o Espírito de enfermidade. Vai repreendendo todo o Espírito de enfermidade, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, essa mãe que diz que o Filho, Senhor, está tão rebelde que ela não está aguentando mais, meu Deus. Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus de transformação. Transforma, Senhor, esta criança, transforma esse adolescente, transforma, Senhor, repreendendo o Espírito de rebeldia, é no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu profetizo, que esse Espírito de rebeldia já caiu por terra, que esse Espírito maligno que está lutando, usando esta criança para desafiar a mãe, desafiar a pai, com tanta rebeldia, meu Deus, que chega e bate o pé, Senhor, como se ele soubesse de alguma coisa, meu Deus e meu Pai. Ah, Espírito Santo da verdade, queima, Senhor, queima agora, queima agora esse Espírito de desobediência, esse demônio das trevas, que está lutando, Senhor, usando, Senhor, esta criança, meu Deus e meu Pai, para afrontar o seu Pai, afrontar a sua mãe, no sangue de Jesus tem poder, para repreender esse Espírito maligno, Senhor, esta legião de demônios, Senhor, que tem lutado, meu Deus e meu Pai, para tirar o foco desse Pai, tirar o foco dessa mãe, para seu Pai ficar irado, irritado com seu filho, meu Deus, bater o seu filho, meu Senhor amado, em nome de Jesus, demônio das trevas, demônio do inferno, pega toda a tua bagagem agora, pega toda a tua bagagem agora, e volta do Márcio, para o inferno, Espírito de desobediência, em nome de Jesus, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus, vai batendo em retirada agora, em nome de Jesus, Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento, visita agora, Senhor amado, os filhos da nossa irmã Neotérez, em nome de Jesus, visita a pequena Fernanda, visita neste momento, meu Deus, meu Pai, repreende todo o mal, toda a enfermidade, Deus visita agora, neste momento, Senhor, o filho da nossa irmã Sueli Codorma, meu Deus, meu Pai, que ela pediu oração, ela pede oração, porque ele trabalha ali, meu Deus, meu Pai, em um lugar perigoso, em uma área perigosa, meu Deus, meu Pai, e ela te pede o livramento, e pede, meu Deus, meu Pai, a tua ajuda, o teu auxílio, Senhor, para que ele possa, meu Deus, meu Pai, alcançar, Senhor, ah, meu Deus, meu Pai, ali uma promoção, Senhor, de mudar de cargo, para sair dessa área perigosa, Deus, tu és o Deus que cuida da família, e se essa mãe está pedindo, meu Deus, meu Pai, é porque ela sabe, que o seu filho está correndo risco, meu Deus, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, Nazareno, ah, meu Deus, meu Pai, alcança a tua filha, alcança agora, alcança agora, e dás o teu livramento, a tua proteção para o filho dela, Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento, eu quero orar, Senhor, quero orar, meu Deus, meu Pai, ah, meu Deus, meu Pai, por todas as crianças especiais, todas as crianças cadeirantes, meu Deus, meu Pai, todas as crianças que têm assim, meu Deus, meu Pai, uma deficiência visual, uma deficiência para andar, Senhor, oh, meu Deus, meu Pai, vai de encontro, quantas criancinhas, meu Deus, meu Pai, que têm esse problema, meu Deus, meu Pai, ah, Espírito Santo da verdade, oh, Jesus querido, que ele não consegue, meu Deus, meu Pai, andar, não consegue falar, Senhor amado, oh, meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia dessas criancinhas, Pai, alcança neste momento, quantos hospitais infantis, meu Deus, meu Pai, que estão ali, Senhor, cheio de crianças, doentes, cheio de crianças, enfermas, cheio de crianças, meu Deus, meu Pai, desenganada pela medicina, mas tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que quando chega, cura, tu és o Deus que quando chega, faz milagre, tu és o Deus que quando quer operar, opera, tu és o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer, alcança, Senhor, esta criança, que está aí no hospital do câncer, no hospital, meu Deus, meu Pai, o Mirim, Senhor, está aí desenganado pela medicina, esta criancinha, meu Deus, que precisa da tua ajuda, precisa do teu socorro, visita agora, e des o teu livramento, a tua proteção, visita a Sofia, meu Deus, meu Pai, que está ali, meu Deus, meu Pai, desenganada pela medicina, Senhor amado, ah, meu Deus, meu Pai, tu és o socorro bem presente na hora da angústia, tu pode curar esta criança, meu Deus, meu Pai, e leva o alívio para o coração daquela mãe, daquele Pai, eu te peço em favor do Cauã, Senhor, que está aí, meu Deus, meu Pai, esperando pela uma vaga, meu Deus, esperando para ser operado, Senhor, eu te peço, Pai, faz o teu milagre, faz a tua vontade, faz o teu querer, a tua vontade é boa e agradável, e tu tem o poder, meu Deus, meu Pai, de preparar o melhor para o Cauã, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todas as crianças do Brasil e do mundo, essas crianças que estão ali, meu Deus, meu Pai, no país de Israel, que estão em guerras ali, meu Deus, meu Pai, que aqueles países estão em guerra, Senhor, tem misericórdia, tenha misericórdia, meu Deus, meu Pai, daquelas crianças, daquelas famílias, que estão ali em Israel, Senhor, só tu podes levar a solução, e acalmar a guerra, só tu tem o poder de dizer, basta e basta, acabou a guerra e aquela guerra acabar, só tu tem o poder, porque tu és forte, poderoso, o leão da tribo de Judá, e o que eu te peço, que agradeço, fica conosco, em nome do Senhor, Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu te peço, amigo e amiga, curte esse vídeo, compartilhe, você não vai pagar nada, você vai receber a vitória, em nome de Jesus, amém?